E como eu falei, o legal que eu estava escorrendo um pouquinho contigo aqui nos bastidores é o trabalho que a gente tem feito hoje em parceria com zoológicos, aquários e hoje eu tenho trabalho muito com técnicas de mínima invasão, o que é isso? Endoscopia, videocirurgia Peraí, endoscopia é mínima invasão? É mínima invasão Você enfia um tubo ali dentro e isso é uma mínima invasão, por quê? Porque a gente causa muito pouco trauma, muito pouca lesão, se não nenhuma lesão Quando a gente fala disso, porque a pessoa pensa, cara, cirurgia, corte, abre, sangue aquela coisa que o pessoal já olha a sangue, ai meu Deus do céu E aí poucas pessoas imaginam que a gente consegue fazer uma endoscopia em um animal E a coisa de 20, já 20 e poucos anos atrás, ninguém imaginava que isso poderia ser feito e já está sendo aplicado isso na medicina veterinária para o cachorro e gato E o que dizer com animais selvagens, né? Então hoje a gente já vem tentando desenvolver isso em parceria com zoológicos, aquários Para tu ter uma ideia, eu já fiz endoscopia em alguns animais bem diferentes Eu já consegui fazer em peixe, né? Em peixe? Em peixe, eu sou um apaixonado por peixe, né? Eu tenho uma empresa de costurir ambiente aquático A gente conversa tanta coisa em off e a gente vai sendo surpreendido agora também Pois é Que bacana, e aí? Eu trabalho com aquarismo também Já fiz... Puta, cara, já fiz muito... Uma das perguntas que mais fazem, para mim, é assim Renato, qual foi o bicho mais diferente que tu fez endoscopia? Uhum Eu ia fazer essa também já? Pois é, cara Aí eu paro e falo Meu Deus Essa pergunta é difícil, né? Porque é, cara Porque para mim cada bicho é diferente Cada animal é diferente Cada animal é especial Cada animal tem uma história Cara, mas eu acho que assim O que marcou para mim O que marcou para mim mesmo Foram, talvez, dois, né? Um foi uma gorila Porra Uma gorila, né? Aqui no Brasil? No Brasil Aonde? Em BH BH Sou loja de BH Que, cara, assim, eu nunca... Eu sou um louco por primata, né? Sério? Apesar de eu não sou um cara que trabalho tanto com conservação Com clínica diretamente Eu sou um pesquisador de primatas Mas eu sou um cara que adoro primatas Eu sou doente por primatas Eu sempre estou lendo É... Porra, eu era doente por Donkey Kong Num joguinho Sério mesmo? Cara, eu era louco por Donkey Kong Eu ia mais com os répteis Eu ia com o Yoshi Ah, com... Não, eu gostava muito do Yoshi também Mas eu era sempre o louco do Donkey Kong Então, assim... E para você ter uma ideia Eu tenho até uma tatuagem, cara Opa, mostra aí Aqui é uma tatuagem Que é a minha mão segurando a mão da gorila Caraca, meu É, assim... Eu tenho uma foto, inclusive, no meu Insta, assim, né? Irada Essa aí eu não tinha visto Pois é, cara A gente que é tatuado A gente fica de olho nas tatuas do outro e tal Pois é, cara Mas essa daí eu não estava vendo Que da hora, meu Então, assim... Tem um significado muito importante para mim Porque... Cara, foi... Para tu ter uma ideia, a história Foi eu... Quando o veterinário do zoológico me ligou Renato, rola? Tu vim para cá? Tal, 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 tal Foi num dia antes do procedimento Falei... Puta, como é que eu vou fazer? Cara, e tal Peguei passagem Comprei Um dia antes Paguei uma bica Falei, quer saber? Um dia antes? Um dia antes Falei, quer saber? Paguei uma bica Falei, quer saber? Foda-se, vou Cheguei lá Lembro que eu estava no zoológico 10 da manhã Para fazer só aquele procedimento Foi uma equipe multidisciplinar Incrível Para aquela ideia Que a galera tem Assim, que zoológico É tudo capenga Que não tem estrutura E tal Cara Loucura Sabe? A gente tem Profissionais A gente tem parceria Os zoológicos Têm parceria Com muita gente bacana BH é público? É público E mesmo assim Eu que sou um crítico Geralmente Das instituições públicas Eu sou um cara Mais a favor da privatização Mesmo os zoológicos Públicos Atualmente Os maiores Principalmente Eles têm Grandes parcerias Porque eles são Instituições de renome A gente tem aqui Um exemplo O zoológico de São Paulo Aqui em São Paulo Recentemente Tentaram fazer Umas concessões Para que ele se tornasse Privado E etc Aparentemente Acho que ninguém se interessou Ainda É um momento bem De crise Mas Enfim Independente de ser De ter um investimento Privado Ou não É importante reforçar Que essas coisas Acontecem Elas são fundamentais Para os animais Que estão lá E não é porque É um zoológico Que ninguém liga Para os animais Ao contrário do que Muitos querem Que acreditem Pois é Então assim Eu catei Paguei No meu bolso Fui E três horas da tarde Estava em São Paulo De novo E assim Foi com muito gosto Foi com muito gosto É um negócio Que eu vou levar Para a minha vida Então assim Eu já fiz em Curila Machaprego Já fiz em Tive a oportunidade De fazer em Um mico Já Um mico Um sagui Perdão Eu ia fazendo Um mico Leão dourado Mas não rolou Mas fiz um saguizinho No Rio Eles chamam de Mico estrela O sagui Ah é? Não sabia disso não Não sabia disso não Foi o mico também Foi o mico O mico também Foi o mico Então o mico Com uma Uma ótica Um aparelho Bem mais específico Porque a gente faz Também O zoológico Mas tem muito particular Tem muito cliente Que tem animais silvestres Exóticos O particular Então Eu já Faço Faço muito no particular Muita ave no particular Amazonistiva Que é Papagaio verdadeiro Arara Papagaio do Congo Cacatua Cacatua Fiz uma vez Calopsita Calopsita ocorre muito De engolir Brinquinho Aquela coisa toda E por incrível que pareça Até fugindo um pouco Do âmbito Zoológico Porque acaba englobando Animais silvestres Exóticos Sim Sim Cacatua